A muito tempo eu deixei a minha terra para seguir esta minha profissão Guarapuava não te esqueça um só momento, guardo teu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterrâneo povo bom hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná e para todo o meu patrício brasileiro Estou cantando pro meu rico Paraná e para todo o meu patrício brasileiro Sandi, hoje é sabadão, fazenda catropiar lá da cidade Indo lá pra Fazenda do Josi, gostaria que você falasse aí como que foi aí E aquela parada que agora apago, gostaria que você falasse como que está sendo atropiada E esperando também lá na Fazenda do Josi aquele almoço, né? Isso, bom dia meus amigos, boa tarde Queremos dizer que é uma satisfação imensa a gente estar aqui Dizer que é a primeira atropiada do grupo dos amigos Conhecido como grupo dos mentira E dizer que estamos hoje fazendo 25 quilômetros saindo da nossa cabanha Caraguatá Juntamente da cabanha do Bagre Indo até a estância do nosso amigo Josuel Schmidt Machado Conhecido como a cabanha Guaporé, que ele fala A estância ali do nosso amigo Josuel Machado Então estamos nesse caminho, estamos nesse trecho E daqui a pouco estamos chegando com um belo churrasco gordo E se Deus quiser, com muita alegria e um baile maravilhoso para todos os amigos e para todo mundo O que vale, né Sandi, é aquela parceria dos amigos, né? Se não fosse essa parceria dos amigos, aquela amizade que a gente faz durante o rodeio, né? Isso, exatamente Na verdade é assim, o tropeirismo e a tradição é a família, é a união, é os amigos E graças a Deus a gente conseguiu juntar tudo isso Hoje somos um grupo de amigos, um grupo de colegas Que tirando ou não tirando, hoje a gente junta a nossa família E a gente está tudo junto E a gente segue a tradição que os nossos pais nos passaram E a gente quer passar para os nossos filhos e netos E se Deus quiser, por muitos e muitos anos Uma mensagem de agradecimento e para agradecer essa parceria dos amigos É isso aí pessoal, primeiramente agradecer a Deus Vivemos hoje numa situação meio complicada no nosso Brasil, no nosso mundo E a gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que se cuidar A gente tem que aproveitar a cada momento Então, hoje vamos cultivar a tradição, cultivar a nossa cultura Porque hoje vivemos numa situação muito complicada E é muito gratificante ter hoje companheiros, ter famílias Nesse meio tradicionalista, onde tem tradicionalismo Não existe coisa do mal, existe só coisa do bem, coisa maravilhosa A família unida Então fica aqui o meu agradecimento a você, meu amigo Alencar E todo esse povo que nos assiste Por nesse pequeno trecho que estamos passando aqui juntamente com vocês José, hoje recebendo aí na sua fazenda Mais de 40 tropeiros Aí gostaria que você falasse desse sucesso também Mente de tropeiros lá da cidade de Guarapuava E também chegando aqui na sua fazenda Sucesso, essa parceria aí dos amigos, né José? Olha, é um prazer muito grande Não é a primeira vez que nós recebemos os tropeiros na nossa casa E é um prazer sempre receber Porque faz parte da nossa cultura, do nosso tradicionalismo O tropeirismo Então, para não deixar morrer Nós estamos, sempre incentivamos E abrimos as portas da nossa casa Com o maior carinho, o maior respeito Para todos eles tropeiros O que vale isso, né José? É a parceria e os amigos que a gente faz também aí Durante o rodeio Que você também participa Não somente do Paraná, nem toda a região sul Ah, com certeza Eu, o tempo que eu participei em rodeio Fiz muita amizade no Brasil inteiro Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso Todos os lugares que nós andamos aí As amizades se transformaram e se multiplicaram Qual a mensagem agora de agradecimento para os nossos amigos tropeiros? Olha, eu queria dizer Falando em nome do Alexandre Cruz Que para mim é quase um filho Eu quero homenagear todos os tropeiros que vieram aqui E outros tantos que a gente não pôde convidar Para vir por conta dessa pandemia que está aí É meio limitada as coisas Então eu quero falar em nome do Alexandre E cumprimentar todos os tropeiros Todos os que participaram E os amigos que vieram Que não estão tropeando Mas estão aqui Que são meus amigos E amigos dos tropeiros também Obrigado a você também Pelo teu trabalho Um reconhecimento muito grande Por isso Fonseca, hoje sabadão Participando dessa tropeada Quarenta tropeiros Vocês estão lá da cidade Chegando aqui na fazenda do jogo Gostaria que vocês falassem desse sucesso Essa parceria dos amigos, né? Então, Alencar Essa é uma parceria dos amigos É um grupo que a gente tem É o grupo dos mentiras Juntamente com os tropeiros dos campos de Guarapuava Nosso amigo Hernando Lustós E os demais participantes Foi um sucesso Como a gente sempre fala Unindo a família Com crianças Com jovens Com adultos Fizemos aí um trajeto De 22, 23 quilômetros Estamos sendo recebidos aqui Por nosso amigo Josuel Machado E o nosso amigo Facim A propriedade deles Muito bem recepcionados Um lugar maravilhoso Onde vamos passar o dia por aqui O que vale, né Fonseca É essa parceria E também a cultivação Do tradicionalismo, né? Exatamente A parceria vem Através do nosso grupo Que é um grupo de laço No CTG Chaleira Preta Entre os demais participantes Esse evento É um evento dos mentiras Não é do CTG Chaleira Preta E sim De um grupo de tropeiros Cultivando a tradição Uma mensagem de agradecimento Somente ter Deus no coração E rezar por essa Que essa pandemia Logo passe Tomamos todos os cuidados Possíveis Dentro desse Trajeto que a gente percorreu E que Deus nos acompanhe Sempre Iluminando o passo De cada um de nós Onde vamos lá Fui criando na campanha Foi show de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu fui criar remenado Montado pelos garfão Perto de um fogo de chão Buscaderei fumaçado Quando rouca a estrela da alva A quinta chaleira era quase do cara ao dia Eu fico de arreio releixo pro outro tronino Enquanto uma saracura vem cantando empoderado Escuta o grito do soro E lá no piquete ele enche o pôr do tronino Na boca da noite me parece um jurinho Vem me já perto de casa Pra te pegar com a cor pecada E vai ser mais um medo desse jeito Sivuca Jair Leibes E Criolo Batista E Filipe Goriagre E Filipe Goriagre E Filipe Goriagre E Filipe Goriagre Obrigado.